Música Arthur se encontra com Fernando e conta que Martim vai voltar pra França. Arthur revela que alugou uma casa na periferia e comenta que vai continuar testando Tereza. Fernando exige que Arthur faça as vontades de Tereza. Joana vai atrás de Tereza, que informa a madrinha que vai provar seu amor por Arthur. Elas escutam a cantoria de Roberto. Os pobres invadem a residência. Tereza informa a todos que não está comemorando porcaria nenhuma. Joana apoia a afilhada. Roberto tira toda a paciência de Tereza e ela se tranca no quarto. Arthur fala pra Fernando que Tereza merece ser pobre. Fernando avisa que Tereza precisa de conforto. Arthur acredita que Tereza ainda gosta de Mariano. Ele informa ao amigo que está disposto a tudo para testar a esposa. Fernando ensinua que Arthur vai acabar com seu casamento. Fernando fala pro amigo também que não gosta de esconder segredos. Arthur continua disposto a continuar com seu plano. Luísa vai à vila. Tereza continua com a cara quebrada. Luísa ensinua pra cunhada que Arthur não está tão mal de dinheiro. Tereza informa a Luísa que ainda precisa de alguns pertences. Ela sugere que a amiga não fale com Arthur. Tereza se preocupa com a reação de Oriana. Luísa acredita na suposta bondade de Tereza. Tereza comprova que Arthur está lhe testando. Martim vai ao hospital e conta pra Aurora que precisa falar com Heitor. Aurora volta a pedir perdão pra Martim. Martim pede pra Aurora sorrir. Ela ressalta que ele a fez forte e independente. Ela o abraça. Martim acredita que Aurora vai ficar melhor sem ele. E a beija. Martim volta a abraçar Aurora. Tereza organiza o jantar pra Arthur. Ele volta e ela avisa que não se importa com os bens materiais. Os dois namoram. Tereza fica com um olhar perdido. No dia seguinte, Roberto revela pra Mariano que trabalha pra Oriana. Mariano supõe que o músico o entregou pra velhota. Tereza comenta com Arthur que eles precisam de roupas. Regina aparece e Arthur pede pra sogra ajudá-lo a ser pobre. O professor decide contratar uma linha telefônica. Tereza acredita que Arthur quer continuar na vila. Roberto admite pra Mariano que desabafou com Oriana. Mariano perdoa Roberto. Roberto revela que Tereza e Arthur estão morando na vila. Regina faz as contas de sobrevivência básica. Tereza ressalta que a mãe poupa tudo o que pode. Arthur informa a esposa que vai pedir um reembolso no clube. Tereza avisa ao marido que precisa de lazer e pede para tomar o café da manhã na casa da mãe. Roberto comenta com Mariano que a vida dá voltas e voltas. Roberto insinua que Tereza vai se aproveitar de Mariano. Tereza sugere que o marido venda as ações do Lua Turquesa pra Martim. Arthur fala pra Tereza que vai esperar o andamento do projeto e pede pra ela ser paciente. Tereza pensa em Mariano e decide tomar banho. Tereza fala pra Arthur que não tem água quente. Ela faz o professor se sentir mal. Mariano visita Ramon. Ramon insinua que o filho está na vila por causa de Tereza. Mariano convida o pai pra morar com ele e comunica que não quer nada com Tereza. Arthur conta pra esposa que eles não têm gás. Ele cheira Tereza. Aurora visita Regina e Armando. Regina descobre que Aurora não vai mais se casar. Regina apoia Aurora. Regina conta pra Aurora que Tereza está na vila. Tereza surge e revela pra mãe que está sem água. Aurora fica surpresa com a situação miserável de Tereza. Ramon não aceita morar com Mariano. Mariano acredita que o pai vai ter problemas com Arthur. Ramon fala pra Mariano que não vai invadir o espaço dele. Ramon deduz que o filho vai seguir perseguindo Tereza. Ramon comenta que não entende Arthur. Aurora lamenta a situação de Arthur. Armando sugere que Aurora vá na casa da amiga. Tereza continua reclamando de Deus e o mundo. Arthur conta pra mulher que já cobrou o dinheiro do seguro do carro. Arthur informa a Tereza que já usou a grana. Roberto oferece uma carona pra Joana. Ela o informa que Heitor tem carros melhores. Joana sente ciúmes de Roberto. Ela elogia muito Heitor para ensiumá-lo. Roberto ensinua que Joana é uma interesseira. Ela o cala. Roberto avisa a Joana que eles podem ser felizes. e exige que ela tome uma decisão. Roberto inventa pra Joana que pode até propor casamento pra ricaça. Arthur assina alguns documentos. Armando teme que Tereza e Mariano se encontrem. Arthur informa ao sogro que a situação está sob controle. Fernando sugere que Luísa convença Arthur a deixar a vila. Oriana aparece e descobre que Arthur se mudou. Luísa revela pra Oriana que Arthur e Tereza estão morando na vila. Johnny fala com um policial. O Nanico informa a Arthur que cobra os aluguéis da vila. Ele pede uma cópia do contrato para o professor. Roberto é frio com Oriana e ela estranha a tal formalidade dele. Roberto ensinua que Oriana o meteu em uma enrascada. Arthur fala pra Johnny que se resolveu com Anitta. Ele pede pra Johnny ser discreto. Oriana visita a Ida, que comenta com a velhota que Tereza está atrás de Mariano. Oriana revela que Arthur e Tereza estão morando no cortiço, fazendo a desgraçada sorrir. Tereza fala pra Aurora que se sente mal. Aurora ensinua que a amiga não é sincera. Tereza reclama por Aurora não atender suas ligações. Aurora confessa que não conseguiu esquecer Mariano. Tereza chama Aurora de boba. Aurora confessa pra Tereza que beijou Mariano. Luísa fala pra Arthur que a vila não é lugar pra ele. Arthur rejeita os conselhos da irmã. Luísa avisa que só quer a felicidade do irmão. Arthur fala pra irmã que sabe o que está fazendo. Luísa exige que Arthur deixe de ser orgulhoso e sugere que ele aceite a ajuda de Fernando. Arthur pede pra Luísa não colocar ideias na cabeça de Tereza. Tereza fica furiosa com a revelação de Aurora. Aurora revela que tentou manter sua relação com Martim. Tereza supõe que Aurora vai tentar conquistar Mariano, mas ela nega. Tereza insinua que Mariano nunca vai deixar de amá-la e conta que ele quis buscá-la na mansão. Aurora insinua que Tereza se gaba por ter todos aos seus pés e a chama de manipuladora. Dário entrega as informações do projeto para Mariano. Eles conversam sobre Aurora. Dário insinua que Mariano está como um cachorro sem dono. Mariano liga pra Aurora. Ela surge na casa de Joana e ignora a ligação dele. Aurora fala pra Joana que vai fazer de tudo para esquecê-lo. Joana deseja que Mariano deixe de amar Tereza e comenta que é difícil esquecer quem se ama. Aurora sofre com o desgosto de Heitor por ela. Aida aborda Mariano e segue criticando Tereza. Mariano exige que a chato Nilda não o meta em fofocas. Aida se desculpa com Mariano. Ele pede pra ela deixar Mariano em paz. Aida informa que não quer brigar e pergunta se Mariano vai tentar reconquistar Tereza. Mariano avisa que vai passar a ignorar a ex. Aida tenta reatar com Mariano, sem sucesso. Ela supõe que ele está começando a gostar de Aurora. Tereza balança Rodriguinho. Joana sugere que a afiliada trabalhe para recuperar a fortuna. Tereza insinua pra Dinda que quer dinheiro fácil. Ela conta que discutiu com Aurora. Joana sugere que Tereza entenda a amiga, mas Tereza acredita que Aurora é uma santinha do pau oco. Ela ofende Aurora pra madrinha. Joana conta pra Tereza que Mariano quer se reaproximar de Aurora. Mariano não abre o jogo com Aida, mas ela esclarece que precisa saber da verdade. Mariano avisa que não quer ser pressionado por ninguém e conta que Aurora está fazendo de tudo para evitá-lo. Aida comemora ao saber que Aurora e Tereza não dão chances para Mariano. Tereza dá ordens pra Lena. A empregada debocha ao descobrir que Tereza voltou pra periferia. Tereza abraça Fernando e ele se preocupa com ela. Tereza confessa que detesta a vila e sugere que ele se empenhe para ajudá-la. Tereza informa que quer participar dos preparativos do casamento. Aurora vai à sala de Heitor. Ele conta pra filha que Martim se despediu dele. Aurora relata que não pretende remoer o passado. Ele sugere que a filha pare de esperar Mariano. Aurora avisa que precisa pensar. Ela conta ao pai que vai morar um tempo na casa de campo. Tereza se despede de Jacinto. Ela agarra o urso que ganhou de Mariano. Tereza deseja que Mariano não deixe de amá-la. Ela recebe a visita de Oriana e Aida. As duas nojentas ressaltam que Tereza voltou pra lama. Aida e Oriana percorrem o casebre e riem de tudo. As duas ressaltam que a casa é asquerosa e chamam Tereza de rata de periferia. Tereza fotografa as duas e garante que vai dar a volta por cima. Tereza avisa que constrói a própria sorte. As duas não dão caso pra Tereza. Tereza informa as vilãs que já conhece o caminho do sucesso e declara guerra a Oriana. Tereza garante que vai usar alguém da família da velhota. Heitor se revolta ao descobrir que Aurora quer fugir dos seus problemas. A Aurora reitera que não vai mudar de decisão. Oriana informa a Tereza que a conhece muito bem. Ela comunica que Fernando e Luísa vão antecipar o casamento. Aida entra no quarto. Tereza inventa pra Oriana que quer a felicidade dos amigos e oferece uma bebida pras inimigas. Aida e Oriana ressaltam que não querem se contaminar. Tereza insinua que Mariano vai ficar com Aurora e consegue tirar a Ida do sério. Mariano escreve um e-mail pra Aurora. Rubens visita Arthur e os dois conversam sobre a venda do escritório. Arthur fala pra Rubens que vai continuar trabalhando duro e que não dá pra ter tudo o que quer. Arthur conta que Esperança é feliz com Hernan. Rubens descobre que seu filho se chama Rodrigo. Rubens fala pra Arthur que vai lutar pela paternidade do moleque. O professor atende uma ligação e Rubens fica sozinho. Rubens liga pra Nico e marca um encontro com o marginal. Oriana comenta com Aida que Tereza acabou com a vida de Arthur. Elas temem a vingança de Tereza. Oriana sugere que Aida esqueça Mariano. Aida informa a velhota que vai seguir tripudiando de Tereza. Roberto percebe que Joana está lhe observando. Ele abraça Oriana, que não entende nada. Oriana exige que Roberto a respeite. Joana desabafa com Regina e Esperança, contando que Roberto a colocou contra a parede. Regina comenta que o músico é um sedutor. Esperança sugere que a costureira tome uma decisão. Joana só pensa e pensa. Regina pede pra comadre analisar a situação de Aurora e Martim. Arthur volta. Rubens descobre que Fernando comprou a mansão. Arthur conta que está esperando o início da venda dos apartamentos. Rubens acredita que Tereza não gostou de voltar a ser pobre. Tereza vai ao topo da vila e pensa em Mariano. Ela lembra que precisa focar no futuro. Tereza caminha e encontra Regina. Regina decide lavar as camisas de Arthur. Tereza fala pra mãe que precisa de ajudantes. Ela ressalta que seu tempo é valioso. Heitor visita Joana, que sugere que o namorado seja amável com Aurora. Heitor informa à costureira que Aurora não sabe se virar sozinha, mas Joana discorda. Aurora lê o bilhete de Mariano e descobre que ele sente saudades dela. Aurora se emociona e rasga o bilhete. Heitor fala pra Joana que Aurora pode cair em uma depressão. Joana informa ao namorado que pretende visitar a amiga. Heitor muda de ideia e fala pra Joana que vai deixar Aurora passar um tempo sozinha. Joana comemora. Heitor acredita que Joana o ama. Ele avisa que eles vão unir suas vidas pra sempre. Magda vê a flor de Aurora. Aurora pede pra ela cuidar da rosa. Mariano admira sua foto com Aurora e percorre o hospital. Mariano encontra Magda e descobre que Aurora não quis a rosa que ele mandou. Arthur chega no casebre. Tereza informa ao marido que precisa sair da vila. Arthur insinua que a esposa não suporta a pobreza. Tereza avisa que pode se encontrar casualmente com Mariano se continuar lá. Arthur inventa que confia em Tereza. Tereza comunica ao marido que vai sair da vila de qualquer maneira. Joana conta pra Heitor que está gostando de voltar a morar em sua casinha. Heitor ressalta que Joana merece uma mansão. Heitor convida Joana para passar uns dias em sua casa. Hernan aparece. Os três planejam a festa de Rodriguinho. Os médicos ressaltam que a costureira merece ser tratada como uma rainha. Arthur fala pra Tereza que não deixará a vila de uma hora pra outra. Ela informa ao marido que foi humilhada por Oriana e Aida. Tereza garante pra Arthur que não vai abaixar a guarda para as rivais e insinua que pode ficar rica sem a ajuda dele. Tereza exige que Arthur acelere a venda do Lua turquesa. Porfírio sente dores. Pathy procura o avô e o parabeniza pelo seu aniversário. Ela sugere que o Matusalém deixe de ser resmungão. Porfírio vê seu presente. Pathy conta pra Porfírio que está virando uma costureira. Ele admite pra neta que quer a companhia dela. Porfírio ensinua que Patrícia virou uma brega. Ela convida o avô para ir à sua casa e beija a bochecha do velhinho. Porfírio chora. Oriana sugere que Fernando e Luísa morem no exterior. Eles não gostam da ideia. Oriana conta pra Fernando que ele vai receber a herança do pai em três meses. Fernando fica animado. Oriana sugere que Luísa deixe o país. Luísa comenta que não quer se afastar de Arthur. Oriana fala pra Fernando e Luísa que o cortiço é uma pocilga. Tereza e Arthur tomam o café da manhã. Ela fala pro marido que está pensando em vender sua aliança. Tereza sugere que Arthur venda todas suas joias. O professor avisa que eles não estão tão desesperados assim. Tereza comenta que os bandidos podem roubar as joias, já que lá é perigoso. Arthur fala pra mulher que vai arrumar uma solução pro problema. Fernando e Luísa descobrem que Oriana visitou Tereza. Luísa avisa a sogra que Tereza foi vítima da pobreza. Oriana comenta que Tereza é muito da ambiciosa. Fernando perde a paciência. Oriana sugere que Luísa tome cuidado com Tereza e segue falando que ela é interesseira. Fernando deixa escapar que Arthur quer colocar Tereza à prova. Regina entrega Rodrigo pra Patrícia. Porfírio vai à casa da neta e insinua que ela virou o babá. A moça fala pra Porfírio que Rodrigo é seu sobrinho de coração e insinua que pode engravidar. Luísa não entende o comentário de Fernando. Oriana percebe que Arthur quer comprovar se Tereza pode ficar perto de Mariano. A velhota fala pra Luísa que Tereza e Mariano ficaram juntos antes do casamento. Fernando pede descrição às duas. Oriana ressalta que Arthur está agindo com inteligência. Luísa reitera que estão ofendendo Tereza. Oriana insinua que Tereza vai cair junto com sua máscara. Porfírio aprova o tempero de Patrícia. Ela pede pro avô visitá-la mais vezes. Porfírio passa mal e Pathy pensa em levá-lo ao posto de saúde. Ele reclama e grita. Aurora cobra uma resposta de Heitor. Ele permite que a filha siga com sua independência. Heitor confessa pra Aurora que vai sofrer com a ausência dela. Ela o informa que precisa enfrentar as lembranças. Arthur acredita que Tereza pediu a ajuda de Luísa. Luísa comenta com o irmão que Tereza está se sentindo derrotada. Luísa acusa Arthur de estar punindo Tereza. Arthur informa a irmã que Tereza precisa amadurecer. Luísa acredita que Tereza vai perder a paciência com ele. Tereza é paquerada pelo oficial. Ela reencontra Mariano e acredita que ele está feliz com a desgraça dela. Mariano fala pra Tereza que não quer o mal de ninguém e sugere que ela se esforce para ser feliz. Mariano comenta com Tereza que a amava e que mudou. Mariano comunica que percebeu que precisa de Aurora. Tereza ressalta que Mariano nunca gostou de Aurora. Ele avisa que vai passar a valorizá-la. Mariano admite que está sofrendo com a ausência de Aurora. Tereza insinua que ele não quer ferir o orgulho. Mariano informa que gosta de Aurora desde que ela está com Martim. Tereza acredita que Mariano só quer enciumá-la. Ele garante que não age por vingança e avisa que vai lutar para conseguir o amor de Aurora. Tereza chora e entra na vila. Mariano sofre. Patrícia coloca Porfírio na cama. Johnny surge com um bolo. O nanico percebe que Porfírio está mal. Porfírio fala pra Johnny que quer ir para o hospital. Patrícia e o marido arrastam Porfírio. Tereza se tranca na casa de Regina. Ela recebe Joana. Tereza fala pra Dinda que as portas estão se fechando. Joana não entende o comentário e Tereza disfarça. Tereza ressalta que precisa sair da vila e fala que todos estão rindo da cara dela. Tereza pede pra Joana passar a cozinhar pra ela. Joana obedece à afilhada. Tereza conta pra Dinda que sempre é enganada pelos pretendentes e comenta que Arthur está virando um conformista. Joana fala pra Tereza que Arthur sabe o que faz. Tereza insinua que não está disposta a esperar. As duas se abraçam. Joana avisa a Heitor que não vai ficar incomunicável. Ela sugere que o pai se divirta com Joana. Heitor interroga Aurora sobre Mariano. Aurora informa ao pai que não deve explicações a Mariano. Tereza acessa a internet. Fernando vai à vila. Joana e Esperança saem para passear. Elas conversam sobre Hernan e cuidam de Rodriguinho. As duas ressaltam que Roberto não pode se casar com a tal ricaça. Fernando insinua que Tereza está jovial e ressalta que a beleza dela é infinita. Rola um flerte. Ela o informa que ignora os comentários de Oriana. Fernando fala pra Tereza que sente orgulho dela. Ela avisa que é capaz de tudo para deixar o cortiço. Fernando oferece dinheiro pra Tereza. Ela fala pra ele que não quer abusar da amizade dele. Fernando propõe sociedade a Tereza. Ela descobre que ele vai receber uma grande herança. Fernando conta que vai se casar em um mês. Tereza lamenta. Esperança sugere que Joana volte com Roberto. Esperança ameaça contar o segredo de Joana pra ele. Rubens aparece no restaurante. Ele irrita a Esperança. Fernando percebe que Tereza ficou incomodada e gosta disso. Tereza fala pra Fernando que vai sentir saudades dele. Os dois relembram como se conheceram. Tereza toca na mão de Fernando e fala que quer vender as ações do Lua Turquesa. Tereza avisa que precisa do dinheiro o mais rápido possível. Ela sugere que Fernando aconselhe Arthur. Arthur aparece e fica surpreso ao flagrá-los. Tereza comenta com o marido que está sem açúcar. Arthur acredita que Fernando quer delatá-lo pra Tereza e os dois batem boca. Arthur fala pro amigo que gosta da vizinhança. Ele relembra que lapidou Tereza. Fernando fala pra Arthur que não se importa com a origem dos outros. Esperança acredita que Rubens está a seguindo. Ele relembra que sempre frequentou locais chiques. Joana exige que Rubens respeite Esperança. Rubens pede pra Joana não se meter em sua vida. Esperança e Joana não permitem que o bigodudo veja Rodrigo. As duas culpam ele pela malcriação de Aida. Rubens fala pra Esperança que não vai desistir de ver Rodrigo. Tereza serve café para os dois. Fernando conta pra Arthur que Oriana o quer no exterior. Fernando fala pro amigo também que pode comprar as ações do Lua Turquesa. Arthur recusa. Rubens pede pra Nico sequestrar Rodriguinho no sábado. O bigodudo entrega um endereço para o marginal e ordena que ele roube Rodriguinho no meio da festa. Tereza decide ir à mansão. Fernando exige que Arthur deixe a vila. Fernando ressalta também que o professor precisa ser justo com Tereza. Arthur admite pra Fernando que Tereza está passando no teste. Fernando garante pro amigo que Tereza o ama e insinua que ela pode se ver obrigada a largá-lo. Mariano encontra Magda. Magda conta pro amigo que Aurora concluiu os afazeres. Magda comenta que Aurora está estranha. Mariano deseja conversar com a pretendente. Magda percebe que Aurora está evitando Mariano. Mariano liga pra Aurora e ela ignora a ligação. Aurora encontra Porfírio no hospital. Johnny e Patrícia pedem a ajuda dela. Aurora examina Porfírio. O velho chato segue com fortes dores. Aurora decide repassar o caso de Porfírio para Dário. Tereza encontra Luísa e sugere que a amiga more na mansão. Aurora conta pra Magda que quer esperar o resultado dos exames de Porfírio. Magda sugere que a colega fale com Mariano. Mariano aparece e Magda sai. Mariano confessa pra Aurora que não consegue esquecê-la e lhe dá um beijo. Aurora se desvencilha e dá um tabefe na cara dele. Luísa conta pra Tereza que está feliz com o casamento. E conta também que não quer ir para o exterior. Tereza conta pra Luísa que reservou alguns dias em um spa pra ela. Luísa pede a companhia da cunhada. Tereza ressalta que não pode parar de trabalhar. E conta também que fez uma reserva no spa pra Oriana. Tereza deseja que Luísa e a velhota passem três dias fora. Tereza pede sigilo a Luísa. Aurora exige que Mariano respeite sua decisão. Mariano fala pra ela que eles podem ser felizes e se desculpa por tê-la decepcionado. Ela exige que ele a deixe pensar. Johnny e Patrícia os interrompem e contam pra Mariano que Porfírio precisará de uma cirurgia. Aurora informa a todos que tudo vai ficar bem e que vai viajar. Mariano se irrita. Johnny e Patrícia perturbam Mariano com o caso de Porfírio e ele os acalma. Fernando encontra Luísa e ela conta que quer voltar a morar na mansão. Fernando gosta da ideia. Ele não para de olhar pra Tereza. Aida volta a colocar Aurora contra a parede e fala que precisa saber da verdade. Aurora avisa que não sabe o que fazer. Aurora relata também que está trabalhando o amor próprio. Pela primeira vez na vida, Aurora informa que já deixou de ser boba. Tereza chega no casebre e recolhe as xícaras. Ela sente inveja de todos. Tereza ressalta que até Johnny e Patrícia possuem uma casa melhor que a dela. Tereza se lembra de Mariano e admira sua foto com Arthur. Ela relembra seu primeiro beijo com o marido. Aida percebe que Aurora deixou de ser doce. Aurora conta que só sentia carinho por Martim e que segue amando Mariano, mas precisa organizar os sentimentos. Aida pensa em Paulo. Aurora conta que sofre por Martim e que magoou o coitado. Aida acredita que Aurora vai ficar com Mariano. Aurora informa que não quer chateá-la. Enquanto isso, Mariano continua na fossa. Heitor visita Joana e entrega uma carta de Aurora para ela. Heitor fala para a mulher que vai se dedicar a ela. Patrícia promete a Porfírio que vai cuidar dele. Ele ressalta que não precisa dela. Dário reitera que o velho reclamão vai ser obrigado a ficar de repouso. Johnny pensa em cuidar da oficina. Porfírio reclama. Johnny decide hospedar a múmia. Dário exige que Porfírio não volte a morar sozinho. Aurora chega na casa de campo e relembra os momentos felizes com Martim. Aurora recorda as palavras dele. Armando entrega alguns documentos para Tereza. Ela o agradece pelo empenho. Armando fala para Tereza que Arthur confia nele. Tereza descobre que o marido assinou alguns documentos sem ler e tem uma ideia. Patrícia conta para Johnny que não tem dinheiro para comprar os remédios de Porfírio. O velho percebe que os jovens estão cochichando. Porfírio informa a todos que está com fome. Regina leva legumes para o resmungão. Porfírio rejeita a comida. Roberto leva flores para Joana e ela tenta enxotá-lo. Roberto faz Joana sorrir. Ela fala para ele que os dois precisam ajudar Johnny e Patrícia. Joana insinua para Roberto que não quer conviver com ele. Johnny informa a todos que precisa trabalhar. Porfírio acredita que o nanico está envolvido em algo errado. Os jovens se trancam no quarto. Porfírio abre a porta e vê Tereza. Tereza fala para a múmia que Patrícia não fez a faxina em sua casa. Porfírio avisa que sua neta não é uma empregada e fecha a porta na cara de Tereza. Roberto informa a Joana que o prazo dela está acabando. Ela avisa que não quer o dinheiro de Heitor. Roberto fala para Joana que deseja ter os próprios filhos. Mariano aparece. Porfírio faz Johnny descobrir que Patrícia aceitou fazer faxina na casa de Tereza. O nanico ressalta que a esposa não precisa trabalhar. Porfírio insulta Johnny. Johnny decide ir à casa de Tereza. Porfírio chama Johnny de abusado. Tereza decide lavar os pratos e sente nojo de tudo. Arthur vê a esposa fazendo os afazeres da casa. Tereza fala para o marido que não tem privacidade. Arthur escuta as batidas na porta e sai para ver quem é. Mariano fala para Joana que precisa encontrar a Aurora. Joana fica encurralada. Mariano informa que ama a Aurora. Tereza se molha. Arthur conta para a esposa que Porfírio passou mal e por isso Patrícia não vai fazer a faxina. O professor sugere que a mulher descanse e se oferece para ajudá-la. Arthur seca a Tereza. Ele a seduz e os dois ficam de namorico em meio à pobreza extrema. Aida recebe a visita de Rubens. Ele se declara para a filha. Os dois conversam sobre Rodriguinho. Aida fala para o pai que não suporta as mentiras dele. Ele conta que perdeu tudo. Aida insinua que Rubens está triste por ter perdido esperança. Ele nega. Rubens deseja voltar a morar com Aida, mas ela não deixa. Patrícia informa a Porfírio que pode tomar as próprias decisões e que ainda não quer voltar a estudar. Porfírio insinua que Johnny acabou com a vida de sua neta. Patrícia fala para o avô que está feliz e pede para ele descansar. Rubens comenta com Aida que não está conseguindo emprego. Ela sente pena do pai, mas avisa que não pretende dar dinheiro para ele. Aida confessa que sente saudades de Mayra e de Mariano. Rubens abraça a filha. Porfírio sofre com o desamor da neta. Ele acredita que Johnny quer o seu dinheiro. Patrícia fala para Porfírio que o adora. Aida insinua para Rubens que Genoveva está enlouquecendo e comenta que ela quer criar outra versão de Paulo. Aida insinua para Rubens que os velhos não devem ter filhos e sugere que o pai esqueça Rodrigo. Aida fala para Rubens que não vai se meter na vida dele. Os dois detonam Tereza. Rubens insinua para Aida que Tereza sente inveja dela. Joana lê a carta de Aurora e se aflige. Joana descobre que Aurora não quer ser a recompensa de Mariano. Aida fala para Rubens que Tereza está pagando pelo que fez. Ela muda de ideia e deseja que o pai ganhe a guarda de Rodriguinho só para irritar Tereza. Aida decide apoiar Rubens e avisa ao pai que pretende adiar a venda dos apartamentos do projeto para prejudicar os rivais. Luísa conta para Fernando que vai viajar com Oriana e fala que eles podem dormir na mansão. Ele monta em cima dela. No dia seguinte, Tereza acaricia Arthur. Ela pensa em voz alta e ressalta que precisa agir. Arthur acorda. Tereza reitera para o marido que quer deixar o cortiço. Rola um clima estranho e Tereza fica irritada. Arthur segura a esposa. Tereza fala para o marido que vai ajudar Luísa com a mudança. Mariano conta para Patrícia que Porfírio está no centro cirúrgico. Johnny e Roberto sentem sono. Patrícia fala para todos que pode ficar sozinha. Roberto dá dinheiro para os jovens. O músico comenta que pode até perder o emprego. Tereza se arruma. Ela desliga o aquecedor para irritar Arthur. Roberto conta para os amigos que está tentando enciumar Joana. Ele acredita que Joana vai voltar com ele. Mariano cobra uma resposta de Joana e implora a ajuda dela. Joana acredita que Mariano ainda ama Tereza. Ele garante que vai passar a valorizar Aurora. Mariano desabafa com Joana e a comove. Joana revela que Aurora está na casa de campo. Mariano abraça Joana muito agradecido. Arthur toma banho e sente muito frio. Ele chama Tereza e pede para ela ligar o aquecedor. Tereza dificulta a vida do marido e o deixa sozinho. Mariano planeja visitar Aurora. Joana percebe que falou demais. Mariano garante que será discreto. Heitor conta para a namorada que a cirurgia de Porfírio acabou. Heitor conta para Joana que segue com ódio de Mariano e que não o quer como seu genro. Ele relembra que precisa encontrar o representante do Ministério da Saúde. Joana se pune. Arthur espirra. Os bandidos veem o relógio do professor e se aproximam. Arthur faz barulho e alarma o policial. O oficial comenta com o professor que o bairro é perigoso. Joana encontra Roberto no hospital. Johnny e Patrícia sugerem que os maduros resolvam seus problemas. Fernando oferece seu apartamento para Arthur. Ele comenta com um amigo que Oriana não quer ficar na propriedade. Tereza encontra Luísa, que conta para a cunhada que está instalada na mansão. Luísa ressalta que Tereza vai seguir com o livre acesso pela casa. Tereza tenta entregar as chaves da residência para a cunhada. Luísa faz as vontades de Tereza e conta também que convenceu Oriana a ir para o spa. Arthur fala para Fernando que pode pagar o aluguel do apartamento. Eles fazem um acordo. Arthur decide surpreender Tereza. Joana comenta com Patrícia que Regina está cuidando de Rodriguinho. Joana descobre que Roberto trabalhou a noite toda. Patrícia conta para Joana que Roberto voltou a cantar. Fernando entrega as chaves do apartamento para Arthur. O professor informa ao amigo que a amizade deles é inabalável. Mariano conta para os presentes que Porfírio está bem. Roberto comemora e beija Joana. Ela fica indignada e exige que o Palerma respeite seu compromisso. Johnny e Patrícia se divertem com os dois. Joana exige que Roberto pare de persegui-la. Ele dá para trás. Tereza encontra a madrinha no hospital e deseja ver Mariano. Arthur vai a uma loja e decide comprar um vestido e sapatos para Tereza. Arthur alucina com a esposa. Joana fala com Tereza que cometeu um erro imperdoável. Tereza descobre que Aurora viajou e deseja que ela siga longe de Mariano. Joana revela que relatou o paradeiro de Aurora para Mariano. Tereza chama a atenção da madrinha que segue com a cara no chão. Tereza bola um plano para impedir a aproximação dos dois. Ela decide ir para o interior. Aurora fala com o caseiro e avisa que não pretende nadar. Arthur volta para o casebre e organiza os presentes que comprou para Tereza. Arthur deixa um bilhete em cima da cama. Luisa vai atrás do irmão e o parabeniza pela decisão de morar no apartamento. Luisa acredita que Arthur vai voltar a ser feliz e entrega as suas chaves do apartamento para o irmão. Luisa conta para Arthur que vai passar alguns dias fora. O professor descobre que Tereza está no hospital e se irrita. Luisa conta para Arthur que Tereza quis ver Porfírio. Ela sugere que o irmão confie na esposa. Patrícia agrada o avô. Mariano conta para os amigos que tem um compromisso no interior. Tereza sugere que Joana mantenha silêncio diante de Heitor. Ela informa a madrinha que vai resolver a situação. Joana acha que Tereza vai ter problemas com Arthur, mas ela não se importa. Joana acredita que Tereza quer a felicidade de Aurora. Elas encontram Armando e ele pede para Tereza assinar alguns documentos. Tereza conta para o pai que está indo para o interior. Genoveva volta e beija Rubens. Os dois se agarram. Genoveva avisa a Rubens que precisa ter o menino em seus braços, pois contou para Aida que já está com a criança. Ela convence o tabelião a batizar o neném como Paulo. Rubens pede dinheiro para Genoveva. Ela ressalta que não vai correr o risco de ser trocada por uma novinha. Rubens conta para Genoveva que está tentando reconquistar a confiança de Aida, ressaltando que para isso precisa levá-la para passear. Genoveva coloca o amante para trabalhar. Oriana lamenta ao descobrir que Arthur vai deixar de testar Tereza. Luísa sugere que Fernando realize a prova de vinhos para o casamento sozinho. Oriana vai para o carro. Fernando e Luísa juram amor eterno. Luísa permite que o noivo visite Tereza para entretê-la. Arthur visita Porfírio. Johnny fala para o professor que o velho chato está bem. Porfírio resmunga. Johnny conta para Arthur que Tereza não está mais no hospital. Ele decide apurar se Mariano continua lá. Johnny revela que Mariano foi para o interior. Arthur fica aliviado. Porfírio deseja falar com Patrícia. Johnny tenta ganhar o apoio do resmungão. Aurora anda pela casa. Mariano aparece, diz um ai e a assusta. Aurora derruba tudo e ele pede perdão. Aurora tenta rejeitar a flor dele e exige que ele vá embora. Mas ele pede para que ela o escute. Tereza surge na casa e escuta a conversa dos dois. Tereza entra em ação e exige que Mariano pare de perseguir Aurora. Mariano ressalta que Tereza está sobrando porque ninguém a chamou para a conversa. Aurora não permite que ninguém se meta em sua vida. Ela convida Tereza a se retirar da casa. Patrícia e Roberto conversam sobre a alimentação de Porfírio. O velho chato sente fome. Joana entra no quarto, continuando chateada com Roberto. Ele resolve sair. Tereza fica chocada com a frieza de Aurora. Mariano desdenha de Tereza. Aurora reitera para a amiga que não quer a presença dela. Tereza insinua que Mariano vai voltar a magoar Aurora. Aurora avisa a Tereza que não precisa dela para nada. Tereza se sente humilhada. Ela fala sozinha e ressalta que Mariano não pode gostar de Aurora. Joana e Esperança seguem atentas ao estado de Porfírio. Elas acreditam que ele está dormindo. Porfírio acorda e escuta que Joana não pode ter filhos. Esperança exige que Joana conte a verdade para Roberto. Porfírio continua escutando tudo. Joana fala para Esperança que Mariano está esquecendo Tereza. Mariano avisa que só ela o compreende e o apoia. Aurora ressalta que Mariano não a valorizou. Ele confessa que sempre a achou bonita e exalta a bondade, a sensibilidade e a meiguice de Aurora. Ele revela também que a pediria em namoro quando a encontrou com Martim. Mariano conta que vai provar seu amor por ela. Arthur vê Armando na clínica e descobre que Tereza também foi para o interior. Arthur quase tem um troço. Aurora se esquiva do beijo de Mariano. Ela insinua que ele magoou a ida. Aurora fala para Mariano que ainda não curou as feridas. Ela informa que já sabe quem Tereza é na verdade. Aurora exige que Mariano respeite seu espaço. Arthur passa mal, mas finge diante de Armando. Arthur tenta arrancar a verdade do sogro. Armando sugere que o genro não volte a brigar com Tereza. Arthur cospe fogo e sai. Mariano admite para Aurora que cometeu muitos erros. Ele ressalta que cada dia vai encantá-la mais. Mariano põe a rosa em cima da mesa. Aurora o enxota. Tereza espera Mariano na entrada da casa. Ela exige que ele desista de Aurora. Tereza ressalta que Mariano jamais vai esquecê-la. Aurora olha para Rosa que ganhou de Mariano. Ela segura a flor e fala sozinha. Mariano sugere que Tereza fale com a amiga. O fortão reitera para ela que não quer saber de sua existência. Tereza acredita que Mariano só está atraído por Aurora. Ele fala que vai lutar para ganhar uma chance de Aurora. Tereza o chama de despeitado e tenta seduzi-lo. Tereza toca em Mariano e ameaça beijá-lo. Porfírio acorda e fala para Hernan que não quer gelatina e nem caldo de galinha. O pediatra deseja dar maçã assada para o vovô. Porfírio discute com Hernan. Mariano admite que Tereza é linda e sensual, mas a afasta e avisa que agora só tem olhos para Aurora. Tereza sai do sério. Mariano avisa que vai voltar para a cidade e ela pede uma carona. Mariano avisa que não vai levá-la. Ela o informa que está sem dinheiro. Mariano se oferece para pagar um táxi para Tereza. Esperança conta para Porfírio que é casada com Hernan. O velho chato continua xingando Johnny. Esperança defende o irmão. Patrícia convida Porfírio para o batizado de Rodriguinho. Hernan fala para o resmungão que pode conseguir uma cadeira de rodas para ele. Porfírio ressalta que não quer depender de ninguém. Mariano leva Tereza para um ponto de táxi e avisa que não quer problemas com Arthur. Mariano dá dinheiro para Tereza e ela entra no táxi. Mariano descobre o endereço de uma floricultura. Aurora liga para Johnny e celebra ao descobrir que Porfírio está bem. Joana encontra Johnny e pega o celular. Aurora comenta com Joana que segue confusa. Joana admite que ajudou Mariano. Ela conta que Mariano estava desesperado. Aurora avisa que falou umas verdades para Mariano e que vai continuar sozinha. Aurora confessa que Mariano mexe mesmo com ela. Joana conta para Aurora que pediu para Tereza procurá-la. Aurora revela a Joana que não deu bola para Tereza. Mariano encomenda um buquê para Aurora. Tereza pede para o taxista parar o carro. Ela o suborna. Tereza vê a ligação de Arthur, mas ignora. Arthur bebe e lembra as palavras de Oriana. Ele se sente enganado por Tereza e toma todas. Arthur liga para Regina. Ela fala para ele que não sabe onde Tereza está. Regina decide ir à casa de Tereza. Arthur pede mais bebida. Tereza ordena que o taxista simule um problema no carro. Tereza acena para Mariano. Mariano percebe que o taxista está sem estepe. Tereza fala para Mariano que não pode ficar na estrada sozinha. Ele muda de ideia e a leva para a capital. Joana sugere que Heitor respeite as decisões de Aurora. Heitor deseja visitar a filha e pede para Joana convidar a filha para o batizado de Rodriguinho. Tereza percebe que Mariano está bem calado. Ela volta a acariciá-lo e agradece a ajuda dele. Mariano pede para Tereza não voltar a procurá-lo. Ele a deixa em outro bairro e ordena que ela se vire lá. Ele sugere que Tereza valorize Arthur. Tereza desce do carro. Arthur passa pelo local. Ele vê Tereza se despedindo de Mariano. Arthur grita, mas Tereza não o escuta. Arthur é contido pelo funcionário. Johnny e Patrícia conversam sobre Porfírio. O velho chato finge que está dormindo e escuta tudo. Patrícia defende o avô diante de Johnny. Johnny fala para a esposa que se preocupa muito com Porfírio. Tereza chega na vila e conta para Regina que está muito cansada. Regina avisa a filha que Arthur está atrás dela. Tereza conta para Regina que visitou Aurora. Tereza comenta com a mãe que está mal-humorada. Tereza evita Regina e entra em sua casa. Tereza vê os presentes em cima da cama e lê o recado de Arthur. Tereza descobre que Arthur pretende tirá-la da vila. Arthur encontra a esposa. Ela o abraça e percebe que ele está estranho. Tereza percebe que Arthur bebeu. Ele a chacoalha. Regina fala para Armando que segue preocupada com Tereza. Eles ressaltam que Tereza não suporta a vila. Armando conta para Regina que cometeu uma indiscrição com Arthur. Arthur exige saber com quem Tereza estava. Ela o empurra e eles correm pela casa. Arthur acusa Tereza de tê-lo traído. Ela avisa que estava na casa de Campo de Aurora. Arthur pega Tereza no pulo e conta que a viu descendo do carro de Mariano. Arthur joga Tereza no sofá. Patrícia conta para Roberto que Johnny está trabalhando. Roberto informa que a tal Ricasa viajou e confessa que não tem uma relação com a patroa. Porfírio pede para a neta chamar o doutor. Patrícia sai. Porfírio exige que Roberto o trate com formalidade. Tereza admite para Arthur que voltou do interior com Mariano. Ele quase mata a esposa. Tereza fala para Arthur que Aurora está sofrendo. Ela relembra que está sem dinheiro e inventa que se viu obrigada a aceitar a carona de Mariano porque o pneu do taxista furou. Arthur ressalta que a esposa só sabe mentir. Tereza ordena que Arthur acredite nela e sugere que ele ligue para Aurora. Arthur entrega seu telefone para a mulher. Roberto lê as notícias para Porfírio. O resmungão insinua que Roberto não sabe ler. Roberto canta para Porfírio, que relembra que ele já teve uma relação com Griselda. Roberto confessa que queria só enciumar Joana. Roberto sugere que o velho passe a respeitar Johnny. Aurora não atende Tereza. Tereza fala para Arthur que eles podem visitá-la. Arthur ressalta que a esposa adora fazê-lo de idiota. Tereza relembra ao marido que só está na vila por ele. Arthur acredita que Tereza quer desfrutar a fortuna de Mariano e revela que a levaria para o apartamento de Fernando. Roberto sugere que Porfírio esqueça o passado e conta também que Pathy e Johnny já amadureceram. Roberto desabafa com Porfírio, sofrendo por Joana. Porfírio revela para Roberto que Joana não pode ter filhos. Roberto fica chocado. Tereza desconhece Arthur. Ele ressalta que a esposa merece continuar na lama. Tereza perde a paciência com Arthur, enquanto ele acredita que ela só o usou. Arthur decide transar com Tereza e a joga em cima da mesa. Eles caem no chão violentamente. Tereza tenta escapar, mas Arthur impede. Ele a joga na cama e monta em cima dela. Arthur começa a violentar Tereza e ela grita. Tereza consegue se livrar do marido e derruba as estantes para fugir. Tereza vai para a rua e entra em outro táxi. Arthur não alcança Tereza, felizmente. Porfírio fala para Roberto que não mente. Dário vai ao quarto do velhinho e ressalta que ele não deve trabalhar nem ficar sozinho. O resmungão fala para Dário que vai voltar a vigiar Patrícia. Porfírio ressalta que a vila é uma possilga e critica também os médicos do posto de saúde. Dário conta para Porfírio que também dá consultas gratuitas na vila. Porfírio deseja economizar. Magda percebe que Mariano gosta de Aurora. Magda ressalta que Mariano nunca nota o que está ao seu redor. Mariano avisa a Magda que já está conseguindo esquecer Tereza. Ele planeja seu futuro com Aurora. Mariano comenta que já sabe de tudo o que Aurora gosta e ressalta que foi um tolo. Aurora recebe o buquê de Mariano e lê o bilhete dele. Ela começa a ceder. Aurora pega seu celular, mas desiste de ligar para Mariano. Roberto conta para Mariano que Joana não pode procriar. Mariano sugere que o músico confronte Joana. Roberto fala para o amigo que sonha em ser pai. Heitor e Joana seguem lamentando a ausência de Aurora. Heitor sugere que Joana redecore sua casa. Joana disfarça e avisa que não quer mexer na casa que também é de Aurora. Luísa e Oriana vão para um restaurante. Fernando liga para a noiva e comenta que já provou os vinhos. Luísa percebe que Fernando está bêbado. Ele avisa que selecionou ótimos vinhos e sugere que ela se divirta. Lena deseja recolher as garrafas, mas Fernando impete. Escondida, Tereza entra na mansão. Fernando sugere que Lena descanse. Tereza abre sua roupa e bate à porta. Fernando escuta o grito da advogada. Ela o abraça e conta que Arthur quis estuprá-la. Ela confessa que Arthur enlouqueceu. Fernando consola Tereza e ela desfruta a situação. Mariano trabalha com Aida. Ela resolve os problemas dos postos de saúde. Mariano sugere que Aida pare de ajudá-lo e ressalta que ela tem muitas obrigações com as empresas de Mayra. Aida fala para Mariano que quer seguir do lado dele. Tereza conta para Fernando que está muito assustada e bebe. Tereza confessa que Arthur está obcecado com Mariano e informa que já deu várias provas de amor ao marido. Fernando decide procurar Arthur, mas Tereza não deixa. Ela avisa que não quer ficar sozinha. Eles voltam a se abraçar. Mariano avisa Aida que não voltará com ela. Aida fica chateada e avisa que não vai perder as esperanças. Mariano relata que precisa ser franco. Ele conta que viu Tereza. Aurora chega no restaurante. Ela encontra Luísa. Aurora conhece Oriana. Luísa conta para a sogra que Aurora está prestes a se tornar médica. Aurora comenta com as duas que se sente sozinha. Luísa e Oriana convidam Aurora para jantar com elas. Aurora aceita. Aida insinua que Mariano segue caindo no jogo de Tereza. Ele informa que não voltou a ter nada com ela. Mariano conta para Aida que encontrou Tereza na casa de Aurora. E conta também que vai lutar para conquistar a filha de Heitor. Aida percebe que Mariano nunca a amou. Ele pede desculpas. Aida começa a aceitar que perdeu Mariano. Tereza conta para Fernando que Aurora pode confirmar sua versão. Fernando ressalta que Tereza não errou. Tereza conta que Arthur tem um sério problema com álcool. Luísa conta os detalhes do casamento para Aurora. E comenta também que segue eufórica. Oriana ressalta que um casamento é um evento único. Aurora oferece sua casa para a festa de Luísa. Tereza fala para Fernando que quer esquecer o ocorrido. Ela ressalta que só ele pode ajudá-la. Tereza seduz Fernando e os dois se beijam. Fernando e Tereza seguem no beijo. Ela pensa em Oriana e contém Fernando. Armando conta para Regina que já terminou de ler o processo. Regina sugere que o marido procure Tereza. Armando deseja respeitar a privacidade da filha. Tereza fala para Fernando que eles não podem ficar juntos. Ele tenta beijá-la de novo. Tereza corre e vai para seu antigo quarto. Ela fala sozinha e ressalta que quer Fernando comendo em sua mão. Fernando procura Tereza e ela se faz de vítima, avisando que precisa refletir e que está com muita vergonha. Tereza segue com seu plano. No dia seguinte, Fernando consegue entrar no quarto de Tereza e a ver toda gostosona de camisola. Fernando pede para Tereza ficar calma. Ela ressalta que se deixou levar pelo momento, reiterando que o ocorrido foi uma loucura. Fernando fala para Tereza que sempre gostou dela. Ela também conta que sente algo especial desde que o viu. Tereza fala para Fernando que precisa respeitar Arthur. Ela admite que os dois têm muitas afinidades e chama Fernando de maravilhoso. Ela o informa que não pode vê-lo de outra maneira. Fernando olha para as pernocas de Tereza. Roberto informa a Johnny que precisa falar com Joana, porque se sente enganado por ela. Johnny fala para Roberto que Joana não está na vila. Roberto teme que Joana se entregue para Heitor. Roberto descobre que Joana pretende visitar Aurora. Tereza fala para Fernando que eles não podem trair Arthur e Luísa. Ela insinua que pode chegar a amá-lo. Fernando abraça Tereza e ela insinua que é uma péssima esposa. Arthur vaga pela vila e grita por Tereza. Johnny o segura. Tereza pede para Fernando não voltar a tocá-la. Ele ressalta que não a entende. Tereza avisa que eles podem acabar indo para a cama. O celular toca. Luísa fala com Fernando. Armando vê Arthur e ajuda Johnny a carregá-lo. Tereza pressiona Fernando enquanto ele está falando com Luísa. Fernando inventa que estava dormindo. Luísa fala para Fernando que sente saudades dele. Ele é frio com a coitada e ela percebe. Luísa volta a se declarar para Fernando e ele dá o braço a torcer, correspondendo-a. Eles encerram a ligação. Tereza sugere que Fernando conte a verdade para Luísa. Ele admite que é um covarde. Arthur chega na casa de Regina. Regina se choca com o estado do genro e decide procurar Tereza. Armando deduz que Arthur não dormiu em casa e o insulta. Tereza fala para Fernando que ainda ama o marido. Ela vê a ligação de Regina, mas a ignora. Tereza insinua para Fernando que pode abrir o jogo com Arthur. Armando pede para Regina fazer um café. Joana e Heitor namoram. Eles conversam sobre Porfírio. Joana fala para Heitor que o admira como médico, pai e pessoa. Ela conta que também vai levar Esperança e Rodriguinho para o interior. Fernando relembra seu passado como um mulherengo. Tereza insinua que ele mudou. Fernando dá um cheiro em Tereza. Tereza fala para o gostosão que adora o sorriso dele. Fernando chama Tereza de linda, inteligente e extraordinária. Ela fala que eles devem pôr um fim nessa situação e inventa que vai sacrificar seus sentimentos por Luísa e Arthur. Tereza ressalta que seu casamento não está bem. Arthur acorda e segue furioso com a ausência de Tereza. Tereza fala para Fernando que nunca vai perder a vontade de dar para ele. Ela o excita. Tereza e Fernando combinam de guardar o segredo. Ela pede para ele deixá-la sozinha. Fernando sai e Tereza se espreguiça. Fernando anda pela casa pensando em Luísa. Luísa e Oriana vão à casa de Aurora, que conta que não vai mais se casar. Oriana descobre que Aurora é amiga de Tereza. Armando dá um sermão em Arthur, que não sabe como se explicar. Regina fala para Armando que eles devem encontrar Tereza. Oriana insinua para Aurora que quer um jardim maior para a festa de casamento. A velhota tenta saber mais informações sobre Tereza e supõe que Aurora está conhecendo a verdadeira face da víbora. A velhota detona Tereza para Aurora e insinua que ela quer seduzir Fernando. Tereza ressalta que vai voltar a ter tudo e abraça o urso que ganhou de Arthur. Oriana reitera para Aurora que Tereza não a engana e comenta que ela conseguiu virar o jogo com Luísa. Oriana garante que jamais se equivoca ao julgar terceiros e ressalta que conhece bem as endereceiras. Arthur vai ao hospital e fala com Patrícia. Ele descobre que Tereza não apareceu no local, enquanto Mariano está realizando uma cirurgia. Roberto desabafa com Ramon, que o aconselha. Ramon fala para Roberto que os filhos são muito importantes em um casamento. Arthur chega na mansão e se desespera contando para Fernando que Tereza sumiu. Fernando revela que Tereza dormiu lá. Arthur acredita que o amigo o ajudou e o agradece. Ramon sugere que Roberto adote uma criança. Fernando chama a atenção de Arthur e ressalta que ele não para de maltratar Tereza. Tereza escuta a discussão. Fernando exige que Arthur passe a respeitar Tereza. Ela sorri e aparece. Fernando se retira. Tereza fala para Arthur que não aguenta mais as desconfianças dele. Ela sugere que eles se separem. Aurora liga para Heitor e comenta com o pai que pode fazer sua especialidade no exterior. Ele volta a ficar triste. Aurora fala para o pai que Joana vai cuidar dele. Ela espera a visita de Joana e se despede do pai. Aurora atende a ligação de Tereza e conta que está bem. Tereza faz Arthur escutar a conversa. Aurora agradece Tereza por tê-la deixado conversar com Mariano. Tereza pergunta a Aurora o horário que deixou a casa dela. Aurora faz Arthur descobrir que Tereza não mentiu. Tereza garante para o marido que não teve nada com Mariano. Ele se desculpa com ela. Tereza fala para Arthur que eles vão procurar o taxista que a levaria para a cidade. Fernando se exercita, mas fica nervoso. Aurora agrada as novas amigas. Fernando liga para Luísa e avisa que precisa dela. Ela informa que se sentiu mal com a frieza dele. Fernando reitera para Luísa que a escolheu para ser sua esposa. Luísa relembra que sentiu medo de se envolver com Fernando. Ela manda beijos à distância para ele e demonstra sua empolgação para as amigas. Oriana ressalta que um namoro serve para evitar problemas precoces no casamento. Ela e Luísa fazem Aurora refletir. Tereza exige que Arthur deixe de ser obcecado. Ele promete que vai tentar se controlar. Arthur fala para Tereza que os pais dela estão preocupados. Ela o informa que não volta para a vila. Ele promete que em breve eles vão para o apartamento de Fernando. Genoveva conta para Rubens que Aida quer conhecer o bebê. Rubens sugere que a amante engane a bruxa. Genoveva se preocupa, pois relembra que Aida sempre teve passe livre pela casa. Genoveva fala para o bigodudo que eles podem assumir o relacionamento de uma vez, mas ele avisa que precisa se reconciliar com Aida antes de qualquer coisa. Mariano conta para Dário que vai participar de outro projeto. Mariano relembra que só Aurora o ajudava e fala para Dário que não quer o apoio de Aida. Mariano relata para o amigo que não deseja trabalhar sem Aurora. A filha de Heitor lê os e-mails de Mariano. Ela pensa em respondê-lo, mas desiste. Johnny conta para Mariano que Arthur dormiu fora de casa e apareceu embriagado. Aurora segura Rodriguinho. Esperança e Joana desejam que Aurora clareie as ideias. Aurora fala para as amigas que não quer começar uma relação com Mariano. Enquanto isso, Mariano avisa a Johnny que não vai se meter nos problemas de Teresa. Johnny estranha. Mariano conta que precisa provar para Aurora que a ama. Esperança aconselha a Aurora e ressalta que Martins sumiu de cena só para priorizar a felicidade dela. Aurora relembra que Mariano iludiu Aida e teme que a mesma coisa aconteça com ela. Esperança e Joana ressaltam que Aurora combina com Mariano. Roberto vai ao hospital e descobre que Mariano ama Aurora. Roberto comenta que quer adotar um filho. Aida escuta e conta para todos que Genoveva conseguiu adotar uma criança. Aida desestimula Roberto a criar o filho alheio. Ela irrita Roberto e Mariano. Teresa visita os pais. Armando sugere que a filha volte para casa. Teresa fala para os pais que já se reconciliou com o marido. Arthur pede desculpas para os sogros. Aurora e Joana ressaltam que Heitor continua zangado com Mariano. Aurora fala para Joana que está com vontade de ligar para Mariano. Joana garante que Mariano é um bom rapaz. Aurora teme que ele siga obcecado por Teresa e pede para Joana esconder isso de Heitor. Mariano explica para Aida que a adoção é um ato nobre. Ela o convida para comer, mas ele não aceita. Aida entrega um relatório para Mariano e beija a bochecha dele. Fernando volta para a mansão e acende o abajur. Ele relembra seu beijo com Teresa. Teresa e Arthur entram no casebre. Ela fala para o marido que quer voltar no tempo. Ela informa também que eles precisam conversar seriamente ainda. Arthur tenta consertar o estrago e pede para ela passar a noite no casebre, pois perdeu as chaves do apartamento. Teresa pensa em desligar o aquecedor de novo. Fernando liga para Teresa. Ela o avisa que não pode conversar. Esperança aparece com Rodriguinho no hospital e conta que o bebê está doente. Teresa conta para Armando que segue trabalhando. Ela abraça alguns documentos e ressalta que precisa se prevenir, pois pode abandonar Arthur a qualquer momento.